O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também sancionou uma lei que traça o projeto de reconstrução do Estado. O ato que ocorreu no Centro Administrativo de Contingência, em Porto Alegre, formalizou a instituição de dois projetos. O Plano Rio Grande, que estabelece um programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática estadual, além da criação do Fundo do Plano Rio Grande, no qual o governo estadual deverá aportar inicialmente R$ 12 bilhões provenientes do valor que o Estado economizará graças à suspensão, por três anos, do pagamento da dívida com a União. A medida deverá tornar a utilização dos recursos mais transparente. Esse projeto atende uma demanda também no acordo que fizemos com a União, em função da questão da dívida, mas principalmente ele faz todo o sentido para poder ter a transparência na aplicação dos recursos, tanto para a gente poder estimular as diversas doações e repasses de emendas parlamentares, das fontes federais, enfim, neste fundo com transparência sobre de onde estão vindo os recursos e também a transparência sobre para onde está indo. Então é a partir deste fundo de reconstrução que a gente vai dirigir as ações do Estado em reconstrução do Rio Grande do Sul, nas diversas frentes, seja em apoio à iniciativa privada, na reconstrução de moradias, na parte de infraestrutura, no apoio aos municípios, esse fundo de reconstrução dá transparência e agilidade para a gente poder fazer a reconstrução. O governador estadual, Eduardo Leite, deverá anunciar nos próximos dias o gestor do fundo do Plano Rio Grande para regulamentar o funcionamento. O fundo deverá contar com um conselho consultivo, ao qual também caberá fiscalizar o uso dos recursos. Nós estamos encaminhando outros projetos de lei também à Assembleia Legislativa, que institui a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que vai ser uma unidade do governo para dar todo o suporte aos projetos de reconstrução nas diversas frentes das políticas públicas e também a política estadual de habitação de interesse social para agilizar a construção de moradias, tanto daquelas que vão ser dadas quanto daquelas que nós vamos subsidiar e subvencionar para serem construídas e que população de especialmente média renda possa acessar.